O pobre não entrava na faculdade. O que o PT fez? Investiu na educação? Não. Ele tornou a prova mais fácil. Mesmo assim, os pobres que eram negros continuaram a não conseguir entrar na faculdade. E o que o PT fez? Melhorou a qualidade do ensino médio? Não. Ele destinou 30% das vagas nas universidades públicas aos negros, querendo dizer com isso que eles não têm capacidade. O analfabetismo era grande. O que o PT fez? Incentivou a leitura? Também não. O PT passou a considerar como alfabetizado quem sabe escrever o próprio nome. A pobreza era grande. E o que o PT fez? Investiu em empregos, incentivos à produção e ao empreendedorismo? Não. Ele baixou a linha da pobreza e passou a considerar classe média quem ganha 300 reais. O desemprego era pleno. E o que o PT fez? Deu emprego? Não. Ele passou a considerar como empregado quem recebe o Bolsa Família. A saúde estava muito ruim. E o que o PT fez? Investiu em hospitais e infraestrutura de saúde? Criou mais cursos na área da medicina? Não. O PT importou um monte de médicos cubanos que sequer fizeram a prova para comprovar a sua eficiência e que aparentemente alguns nem médicos são. Um já foi identificado como capitão do exército cubano. Alguém ainda duvida que esse governo do PT foi uma tremenda mentira? Texto de João Alves. Espalhem. Vamos viralizar para que todo mundo veja o que eles fizeram com o nosso país e não sejamos enganados.